Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo mostrando como que você completa a tarefa lendária para você coletar livros de cuidados infantis em Alameira Incubadora ou também em Via do Varejo. Eu encontrei todos esses livros que estão marcando em vermelho aí no mapa que já é mais que o suficiente para você completar a missão e agora eu vou entrar no jogo e mostrar para vocês os locais exatos. Olhem só, aqui em Alameira Incubadora, começando então por essa casa aqui de cor verde essa casa aqui mais alta, entrando aqui pela porta principal vocês dão de cara com o livro aqui no canto direito, tá? Fica bem do lado aqui da estante, muito fácil de você encontrar. A casa aqui da frente, essa casa de tijolo mais cinza vocês também podem encontrar, entrando aqui por essa porta vocês dão de cara aqui com o livro também do lado da estante. Agora, vindo aqui para o lado direito, seguindo aqui essa posição você vai encontrar essa casa que tem uma garagem bem grande e o livro fica aqui na garagem, é só você entrar e vocês vão encontrar o livro bem aqui do lado da prateleira também e o último local que eu encontrei em Alameira Incubadora fica aqui na Casa Amarela. Olhem só, entrando aqui pela porta principal vocês encontram o livro também aqui na frente dessa estante. E aqui em Via do Varejo eu encontrei três locais para você fazer a missão. Olhem só, nessa Casa Azul, entrando aqui pela porta principal do lado esquerdo, vai ter aqui então os livros, bem de boas. Aqui na frente, nesse cercado aqui, vocês podem encontrar o livro bem aqui no meio também para fazer o desafio. E o terceiro local fica nessa casa aqui, a famosa Casa do Cachorro entrando aqui pela porta principal. Vocês vão encontrar bem aqui no lado direito, atrás do sofá mais livro para você completar o desafio. Então tá aí todos os locais que eu encontrei para você fazer essa missão o mais rápido possível. Então é isso, se você gostou deixa o likezão porque me ajuda muito e se você quiser me apoiar colocando a tag Vagabito na loja eu vou ficar muito grato com o seu apoio. Então é isso, mano. Aquele abraço. e vemos o próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!